Galerinhas, aqui é o bem-vindo, hoje é o Rudyard Family do Litten e do... Incinente do ar! Uhul! E galerinha, se você gosta de Pokémon e quer mais Rudyard Family, vocês tem que deixar o like agora no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ter mais Pokémon aqui! Então comentem aqui embaixo qual Rudyard Family, qual Pokémon você quer ver, beleza? Comenta aqui embaixo. Você gosta do Litten, papai? O Litten? Aham. Lógico, foi ele que eu escolhi. Será que a galerinha gosta de mim? Ah, eu quero ver eles comentarem três vezes em Sineroar e falar. E o Litten? Ah, Litten? É, fala em Litten. Galerinha, se vocês gostam de mim, deixa o like e comenta Litten também. Ah, o Litten é legal, vem cá, me dá um abraço, fininho, vem. Tchau, se eles deixarem o like. Tá bom. Papai, eu quero voltar pra Lula. Não, vamos aqui, eu tenho que achar o Ash. Por que achar o Ash, não? Porque ele me adotou muito tempo atrás, quando eu tava jogado na rua. Hum, eu quero voltar pra Lula. Ele ajudou a gente a curar um Pokémon uma vez. Isso é sério? É, eu preciso agradecê-lo de novo por isso. Ele é um ótimo treinador. Vamos. Não, vou voltar pra Lula, tchau. O quê? Você vai me desobedecer. Hum, eu tenho meus amigos em Lula, sabia? Play me... Tô! Ai, calma, papai. E o quê? Você não precisa ficar tão estrechado assim. Por que não? Só porque eu tô voltando pra Lula sem você, tá suavão. É, isso mesmo. Você quer me desobedecer, seu sem-vergonha. Hum, não quero, não. E ainda mais, você acha que não tem nenhum, ninguém querendo capturar você por aqui? Você sabia que você é raro por aqui, né? Por quê? Por quê? É. Você é um Pokémon de Lula, não daqui. Ai, é verdade, né? É, isso mesmo. Ah, é verdade, né? Ó, 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 ó. E eu sou... E eu sou... Shine! Você é Shine, ainda por cima. Nossa, você não pode ficar aqui nem ferrando. Ah, papai, deixa eu ficar aqui. Não, na verdade, você não pode ficar sozinho, né? Ah, claro que eu posso. Eu tenho muita responsabilidade. Olha bem pra minha carinha. Ah, é? Deixa eu ver. Olha bem pra minha carinha. Ah. Olha minha carinha de responsável. Ah, ah. Ah, lógico que é responsável. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu te deixo ser responsável. Ó. Ei, que que você fez? Te joguei pra cima. Você viu que eu te dei? Você me deu uma pedra de revolução. É, lógico. Se você quiser ficar mais responsável, talvez eu te deixe, sabe? Olha o que eu vou fazer com a Elia. O quê? Olha a minha. Vou jogar ali? Não. Vou. Não. Não, Owlzi. Então faz uma danxinha. Jo... Não, 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 não. Isso, papai. De novo! Eu não vou dançar mais. E você não é pra jogar a Pedra do Fogo ali. Agora aqui, ó. Oh, andando de lado agora. Oh, papai, você é muito ilegal, papai! Ei, ai, 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 para de jogar isso, mesmo que isso aqui não atinge mim, quase, mas por favor, para de jogar isso em mim. Ai, papai, eu gostei muito de você dançando, sabia? Gostou? Agora então você vai ficar aqui, né? Ah, vou... O que foi? Latias! Cadê? Mega Latias, como é que você está, amigo? Sai fora! Você não é meu amigo, mas... Sai fora, hein, senoar! Nossa, é bem assim, né? Eu te ajudo a sair daquele lugar machucado e você faz isso? Eu sou Shine! Eu também! Eu também! Eu também! Eu vou contar tudo para o Dragonair! Ai, que saco ele, hein? Pera aí, você já ajudou o Malatias há muito tempo atrás a sair, papai. Ah, lógico, eu ajudei. Ah, eu ajudei, mas às vezes não é essa, papai. O quê? Às vezes não foi essa que você ajudou. Tem outras? Ah, ela era a Shine, papai. Ah, ela era a Shine, verdade. Então talvez não seja. Pera, mas você já viu o Malatias mesmo antes? Já! E como foi? Me conta essa história! Eu até descobri que um Dragonair pode voar, sabia? Ah, um Dragonair! É! Eu também posso, então. Não, ele voa por causa que ele tem, sei lá, acho que é psíquico também. Mas ele conseguiu voar, por causa que aquela vez que o Ash estava indo, tinha um de Dragonair, tinha outro também com Alatias, tinha um com Charizard e já tinha vários. Ai, que legal! Então você já teve muitas aventuras Pokémon antes, né, papai? Sim, sim. O Tapu Coco, o Tapu Lele, eu lembro. E por que o Ash te abandonou? Eu tenho até um Ataque Z que o Ash me deixou, quer ver, ó? ATAQUE Z! Ah, mas não consigo usar. Por quê? Porque tem que ter ele. E por que ele te abandonou? Não me abandonou, ele disse que ia achar outros Pokémons na oitava geração. Então ele te abandonou? Não, ele disse que logo ele volta. Porque nem ele falou pro Charizard. E quanto tempo faz isso? Faz alguns meses, assim, sabe? Ah, então quer dizer que ele nem vai voltar, papai. Ah, filho! O que foi? Não pode ser pessimista, ainda mais com o Ash, ele que me ajudou. Eu morava debaixo da ponte, sendo alimentado por uma senhora de idade. Então eu vou dar essa pedra de evolução pra te ajudar a achar ele. Ataque ele fica mais cheirinho que ele tá agora. Ah! Agora sim, meu filhão! Tá maneiro! Olha, olha! Olha, olha, olha! Merece até carinho na bagunça. Você tá sério? Olha, é bem pra mim. Ah? Não gostei. Ah! Então agora você tá mais sério? Não. Não? Não. Então o que você tá? Eu tô... Eu tô bem aqui perto, papai. Deixa eu ver. Bem pertinho. O quê? Eu tô com vontade de... De... Comer! Não, não. Não! Ai! O que que é isso? Eu tô com fome! Ah, eu já sei o que eu vou te dar. Pera aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tinha uns Magikarp aqui guardado. Não, eu não vou comer Magikarp! Por que não? Porque eu quero comida Pokémon. Eu vou ser capturado. Pera aí. Ah, beleza. É sério, é isso? Ei, treinador! Você quer capturar um Torra Cat? Shine! Lá de Anolia! Não, sai daqui. E você? Não, sai daqui. Ah, filho! Calma! Não é todos que querem você. Olha aqui, ó. Vem cá. Olha pra trás. O quê? Come. Não. Por que não? Eu quero ser capturado, Pera. Não, não, não. Não faz isso. Eu não vou te deixar ser capturado agora. Por que não? Você é meu filho! Mas eu vou ser capturado. O quê? Eu tô só esse Pokémon aqui agora. Ai, meu Deus. Por que você parece um tapete aí, Pokémon? É, tá tirando! Você parece um tapete. Tá tirando! Tô tirando. Tá tirando! Tô tirando. Vou tirar você daqui. Vou tirar você daqui. E aí, me solta! Ai, tapete tem que ficar na frente de casa. Dá licença. Eu não sabia que... Ah, não. Você não vai por ele, né? Por ti da casa, não. Aqui, pronto. Não, não. Ah, não. Ah, não, babá. Ah, tá tirando, né? Tá tirando! Você, tapete, tem que ficar ali. Para os humanos pisarem em você. Tá tirando! Tá tirando! Tá tirando! Tá tirando! Ah, eu vou tirar você daqui. Eu não aguento mais você. Você achar... Isso, vai pra baixo. Papai! O quê? E agora eu vou colocar de novo o bloco pra ele não voltar mais. Ah, não! Tá tirando! Tirei mesmo. Tô nem aí. Eu vou evoluir um dia e vou virar um super tapete. E aí, eu vou pisar em você. Ai, papai, você não pode fazer isso com os pokémons. Tem alguns pokémons que merecem. Ai, eu vou ser capturado. Cadê? Não, 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 não. Bola de fogo. Um treinador legal. Um treinador legal. Cadê? Cadê? Eu quero achar um treinador, só que eu não acho ninguém, papai. Eu acho que você devia procurar treinar antes. Tá bom, eu vou treinar então. Eu vou usar meu ataque rápido! Ah, papai! 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 Filho, filho, cadê você? Filho! Filho! Papai! Olha que você foi! Eu morri! Como que você fez isso? Eu fui usar meu ataque rápido! Ah! Filho, você não tem vergonha na cara de ser destruído com isso? Ah, mas pelo menos aqui dentro... Ah, a casa do S! Oi, S! Tudo bom? Eu vou bater na porta dele. Oi, S! Eu acho que ele me treinou demais, eu acho. É, mas pelo menos aqui tem uma foto do melhor treinador Pokémon que existe. Do melhor Pokémon de fogo. Não! Não! O Charizard não é o melhor Pokémon de fogo. O Charizard! É sim! O Charizard! O Charizard! Tchau.